Olá a todos os seguidores do Barça, especialmente os seguidores brasileiros. Hoje temos uma visita especial e muito engraçada aqui no Camo Novo. Se você quer saber quem é, vem comigo. Ele é um grande humorista e um dos maiores fenômenos da internet no Brasil. Wenderson Nunes, bem-vindo a Barcelona, bem-vindo ao Camo Novo. Obrigado, estou muito feliz de estar aqui. É a primeira vez? Primeira vez. Primeira vez embaixo, primeira vez no cupidoulo. Na Espanha torce por Coutinho. No Barcelona. Jogador favorito, tem algum? Coutinho. Coutinho? Estou doido para conhecer lá dentro agora, ver como é que é. Estamos indo para o estádio, olha a sua produção. Está doido? Muito grande, cara. Muito grande. Olha aí. Caralho, não tem como descrever muito, dá vontade de só, sei lá. Vassa. 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 Boa. Está com a galera agora do futsal. Top. Uma pena eu não poder ir no show dele hoje, porque nós temos jogo, mas vai ficar para próxima. Eu vou, eu vou no show. A noite a gente vai no show. Que inveja. Daqui a pouco dois jogadores do Barça estão com a gente. O cara é um fora de série. O cara que comanda comédia no Brasil. Realmente sou muito fã dele. Ele também é um pouco engraçado, Rafinha. Quem? Você. Eu? Nossa. Eu sou um cara mais sério. Não, é sério não. Muito mais sério. Gosta de... Gosta, gosta das minhas palhaçadas. Quem tá aqui? Quem sim, meu amigo. Tô tendo a oportunidade de receber ele aqui em Barcelona. Tive a oportunidade de receber ele em Porto Alegre aqui em Barcelona. Tô muito feliz e espero que esteja gostando bastante. Temos o Lucas, ele é jornalista, trabalha no Barça também. Tô bem, gente. Tô acompanhando aqui as gravações, a visita do fenômeno. Ele já trocou de roupa e a gente agora vai descer para o programa. Eu também tenho um presente para o Whindersson. Tô. Eu espero que vocês tenham gostado da visita. A gente já vai sair do Camp Nou, né? Mas a noite tem show do Whindersson e a gente está convidado. A todo mundo que tosse para o Barcelona, um grande abraço. É nóis. E um beijão. Valeu. Tchau. 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 Tchau.